Fazendo a ração para a galinha. Fazendo não, já está tomando. Estamos preparando ela para dar para as galinhas. Preparando a ração para as galinhas. Uma ração pequena, quando dá esse granulado grande, elas não conseguem comer. Tem que moer. Aí sim, aí fica bom. Ele não vai gostar. É, é vitamina para elas. Você está jogando grãozinho de milho, as pombas que comem. Elas não comem todo. Essa panosa aproveita tudo. Isso aí é um moedor de café. Dá para fazer frieira também. Aqui se moe tudo, né? Que é grão. Aqui dá para moer até amendoim. Eu ganhei essa peça e estamos aproveitando ela. Fazendo uma paçoca. Legal. Se você pegar um pincel, aproveitar esse que está caindo aqui em cima mesmo. Então, eu vou aguardar o resto do outro dia. É que compra granulado, então a moeda... Ah, elas não aproveitam muito porque... E rendem mais. Porque as galinhas pequenininhas, elas não conseguem engolir isso. Muito grande. E as velhas, porque elas já estão velhas, né? Tem que ser... Igual gente idoso. Para facilitar para elas comerem. Quebra galho, né? Arrumar uma bandejinha desse tamanho aí que é o suficiente. Isso aí. Aproveitar uma peça que está jogada fora. A gente aproveita e faz exercício. Vai bem para o braço. E outra coisa. E a peça está jogada fora. Então, agora aqui lá tem utilidade. Acaba com as pelancas do braço. Boa. É isso aí. Ficou legal. Agora eu só preciso de um pincel para a gente tirar esse pincel.